No episódio passado de Minecraft Desafio, eu já zerei Minecraft no modo survival, já zerei no modo criativo, até com o modpack eu já zerei o Minecraft, mas eu nunca zerei o Minecraft no modo hardcore e hoje chegou o grande dia. E pessoal, hoje a gente tá aqui com a nova série do canal, exatamente, que vai se chamar Minecraft Desafio. E cara, o desafio dessa série é muito simples, é zerar o Minecraft no modo hardcore, uma coisa que eu nunca fiz em toda a minha vida em tempo jogando Minecraft. E mano, eu acho que eu tô 100% equipado, hein, vamos conferir aqui, rapidão. Tô aqui com... Mano, o cara vai pular no fim primeiro que eu! Galera, o que que é isso aqui, ó? O cara vai pular no fim antes de mim, cara, deixa eu correr ele aqui primeiro, pera aí. Com cuidado, com cuidado, calma, não, vou nem falar isso, vai colocar eu junto, né? Então galera, vamos lá, tô aqui com cabeça de abóbora, armadura de diamante, espada, picareta, tô aqui com arco e flecha, tô com a flecha aqui também, tô com comida, tô com enderpeel e também tá faltando um bade de água nessa caixa aqui. Tá, aqui tem mais balde com água, vamos deixar tudo aqui certinho no inventário. E beleza, esse meu arco, galera, esse arco é muito melhor que esse, esse aqui tem força 1, esse aqui tem força 4, beleza. Então galera, vou levar o escudinho aqui também, 4 foi esquecendo, vou colocar o escudinho, nem tocha eu trouxe, mas tudo bem, vou levar tocha não. Então galera, eu acho que eu tô pronto pra poder matar o dragão do fim e é isso aqui, galera. Agora vai dividir se a série vai continuar ou se vai acabar. Vamos lá então, deseja de sorte, hein. Vamos lá, galera, vou pular aqui agora, vamos lá. Galera, pelo que eu tô vendo, eu tô preso aqui, cara, e... Mano, agora que eu fui lembrar, galera, eu esqueci de pegar os blocos, mano, você tá doido? E aproveitar e bora pegar bloco aqui agora pra poder matar o dragão? Galera, eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa, mas tudo bem, vamos pegar aqui agora e bora matar esse safado, tomara que a gente consiga, mano. Beleza, mano, eu tô aqui com um pack de bloco, então tá, bora subir e bora matar aqui esse safado. Só que primeiro, cara, vamos usar essa aqui, essa picareta, não sei o que eu trouxe, eu não vou usar. Eu vou colocar bloco aqui e a comida, cara, eu vou colocar aqui também. Então tá, galera, vamos subir e bora tentar matar o dragão, tomara que a gente consiga, mano. Se você confia, deixa aí nos comentários e eu confio no Gui, tá bom? Nossa, velho, eu tô muito fundo aqui, cara, até agora eu não tô achando o negócio. Aí, beleza, achei, galera, só fui reclamar que eu achei. Então tá, a gente tá aqui no... Nossa, já tirou em mim, mano, safado! E, cara, como eu falei, essa aqui é a parte boa, cara, vê só, tô aqui com a abóbora. Posso tirar o Enderman, ele vai me atacar porque eu tô com a abóbora na cabeça, isso aqui é muito da hora. E, galera, eu tô com medo de morrer da seguinte forma, mano, tô com medo de me levantar pra cima e eu morrer caindo, tá ligado? Então eu vou colocar aqui, ó, um balde de água, colocar outro balde de água aqui também. E bora tentar colocar água pelo mapa, tá ligado? Pra quando ele me levantar pra cima, eu já ter água pra poder pausar, praticamente essa é a ideia. E eu vou colocar água aqui, eu vou colocar água em cada torre, tá ligado? Colocar uma água aqui também, beleza, tem que se espalhar, eu quero ela bem espalhadinha assim e ficar da hora, mano. Deixa eu soltar um trilho aqui pra ver como é que tá. Beleza, mano, já destruiu o primeiro, hein, o negócio tá testo, galera, o negócio tá muito doido aqui, velho. Galera, eu acho que foi, mano. Coloquei água em tudo aqui, como vocês tão vendo. Então agora é só destruir aqui esses cristais, né, cara? E vou começar pra esse daqui, vou deixar esse daqui por último, tá bom? Então vamos lá. Vamos destruir esse daqui, deixa eu ver o que se vai. Beleza, esse aqui já foi. Nossa, velho, tem dano de quê? Nossa, mano, que dano é esse? Caraca, velho, ele jogou esse bafo dragão aqui em mim, velho, o negócio foi adorento. Vamos atacar aqui agora também? Será que consigo de primeira? Deixa eu ver. Olha esse aqui, nossa, velho, errei a flecha, peraí, acho que agora vai. Tá, esse aqui já foi. E, galera, esse aqui vai ser mais fácil do que eu pensei, mano, vamos lá. Tá, esse aqui também foi. Tá faltando esse daqui. E, beleza, ele tomou dano já, tá brabo, ele tá ficando brabo. Tá, tem esse daqui. E... Nossa, mano, tô muito bom com a flecha. Deixa eu ver se esse aqui vai também. Nossa, cara. Nossa, olha o dano, olha o dano. Velho, esse aqui dá muito dano, galera. Tô ficando chitado já, mano. Tá faltando esses dois aqui? É uma impressão minha. Eu acho que não, né? Deve faltar mais algum do que esses dois. Deixa eu tentar subir aqui pra dar uma olhada. Nossa, velho, pior que só faltam os dois aqui mesmo. Então tá, galera, vamos fazer a torre e bora destruir esses dois aqui. E bora começar a matar esse safado, hein. Já recuperou toda a vida, mano. Safado ele. Ah, não, tem mais um aqui, ó. Tem mais um aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acerto também, hein. Vé, se eu acertar vai ser muita cagada, mano. Ah, veio. Ah, veio, bateu nele. Passou na frente, safado. Deixa eu ver quantas flechas eu tô. Ainda tô com... Tô com um bocado... Tô com muita flecha aqui ainda, peraí. Nossa, mano, eu vou gastar tudo aqui, galera. Eu vou ter que subir aqui, velho, pra poder destruir. Acho que eu tenho que subir aqui e miro pra lá, fica melhor. Nossa, mano, o cara tá passando aqui do meu lado. Tá, era essa daqui, se eu não me engano, né. Deixa eu ver se vai. Ué. Ah, eu não sei nem se eu acertei, mano. Então tá, galera, vamos pular aqui. Bora destruir essa daqui da gavela, que eu já quebrei a primeira. Peraí, ele tá passando perto. Beleza, dei dano nele. E agora vamos quebrar essa daqui e vai ficar faltando uma, né, cara. Eu não sei se eu acertei lá aquela que tava faltando. Tá, vamos quebrar essa daqui. E, galera, eu acho que foi tudo, mano. Eu aumentei aqui a renda e, realmente, essa aqui sumiu. Então agora é só matar aqui esse safado. Nossa, ruim em mim. Corre, safado, mano. Opa, acho que ele vai pausar, galera. A gente vai pausar aqui. Tá, ele tá pausando. Peraí, deixa eu me afastar dele. Beleza, tem que ficar atrás dele aqui, galera. Exato. Nossa, peraí, você tem que me levantar agora, mano. Tá, é só bater aqui, cara. Ficar batendo na patinha dele. Olha só o dono que ele tá tomando, mano. Não é tanto, mas é alguma coisa. Olha só que da hora. Só ficar pulando aqui pra dar crítico e vou matar esse safado assim, velho. Tá, mano. Será que ele consegue? Não, ele tá pronto. Nossa. Será que ele tem me levantado, mano? Que susto, velho. Tá, ele só virou aqui e eu tomei um dano. E só que assim ele não toma... Nossa. Nossa, que é isso? Que dano foi isso que eu tomei? Nossa, velho. Nossa. O que é que tá me atacando aqui, mano? Tem um enderman que tá bravo comigo. Não, o enderman tá bravo com ele, velho. Que susto que eu tomei aqui agora, mano. Tá, vamos ficar só na flechada por enquanto, velho. Opa, ele vai passar aqui de novo, galera. Tá vindo já. Tá se mexendo todo. Deixa ele dar uma girada aqui que ele levanta todo mundo quando tá girando, mano. Então tá, só soguei aqui e bora matar esse safado, velho. Vai, morre, mano. Morre logo. Nossa, não tô conseguindo entrar, não. Nossa, ele saiu. Velho, ele tá saindo muito rápido isso aqui, velho. Será que tem alguma coisa a ver com o modo hardcore? Nossa, mano. Tá saindo muito rápido o negócio. Isso, galera. Tem que ser na flecha, então, mano. Tem que ser na flecha. Só que eu não sei se tá acabando. Deixa eu ver rapidão. Galera, o negócio tá acabando. Estou com 21 flechas aqui agora, velho. Tem que usar com sabedoria aqui o negócio. Vamos ver. Vou nem usar agora que ele tá muito longe. Eu vou só usar quando tiver certeza que eu vou acertar. Tipo, deixa eu ver. Calma. Agora. E eu errei mesmo assim, mano. Aí, acertei. Então tá, galera. Vamos lá. Eu acho que agora, pela vida dele, ele vai começar a jogar pra cima, mano. Tenho quase certeza. Isso que é o perigoso, velho. Eu tô com o balde aqui pra poder fazer o MLG, né, velho. Não sei se eu vou conseguir. Tá, mano. Morre, 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 morre. Nossa, mano. Jurei que ele ia me jogar pra cima, velho. Ele tá preso aqui ainda. Vai, só vai, só vai. Tá, ele saiu. Galera, é agora a chance, mano. É agora a chance que eu tenho, velho, pra poder matar esse safado. Tem que ser na flecha, mano. Tem que ser na flecha. Morre. Tô acertando tudo. Só vai, só vai. Isso. Vai, mano. Morre. Morre, cara. Só mais uma. Só mais uma flecha. Só mais uma. Aí. Galera, consegui. Galera, consegui, mano. Que isso, velho. Eu acabei de matar aqui o dragão do Ed, mano. Só que o cara tá aqui voando ainda. Eu matei só. Aí, galera. Consegui, mano. Tá aqui. Então, velho, é oficial. A gente conseguiu, mano. A gente zerou aqui o Minecraft no modo hardcore, galerinha. Olha só que loucura, mano. Tá aqui o dragão morreu. Tá aqui o XP também, como vocês... Vamos ver qual nível eu vou. E também tá aqui, cara. A Ant City, cara. Que negócio doido, mano. Que que é isso, cara? A gente conseguiu, galera. O foco da série foi concluído. A gente zerou aqui o Minecraft no modo hardcore. E, mano, como eu falei, era promessa, né, velho? Quando zerasse, a série ia acabar. Então, mano, essa série aqui, infelizmente, chegou ao fim. Então, velho, caso tenha gostado dessa série, por favor, deixa o like no vídeo, que é muito importante. Se inscreve no canal e compartilha essa playlist com todo mundo, beleza? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu ia falar até o próximo vídeo, só que não vai ter. Então, é isso, mano. Falou, galera. Espero que tenham gostado. Fui!